Música Quando eu descobri que me deu um câncer, eu peguei meus netos, enquanto eu estava meus filhos tudo preocupado, eu disse, não, nós vamos para a avenida. Música Quando eu entrei na fundação, eu entrei através do Amâncio, e eu entrei fazendo cafezinho para os atletas. Aí depois de lá, eu passei a viajar com os atletas, aí eu fiquei responsável pela alimentação dos atletas. A gente viajava, todo ano nasciam entre quatro e cinco viagens, então nós iaia o Chapecó, viajava por tudo. Eu tinha 280 filhos, que eu dava conta da alimentação deles. As crianças crescendo, as crianças se formando, outros saindo para fora, igual aquela Ana Paula aqui, né? Ela começou com nós ali, ela era pequenininha. Depois vi lá em Chapecó, ela fez 15 anos, no dia que ela ganhou uma competição, depois foi para fora. Então, muitos atletas saíram dali formados, era muito bom. Música Comecei a cozinhar com 14 anos, no fogão dos outros. Eu saí, fui para o Jaquim Ramos, aí fui cozinheira das crianças também do Jaquim Ramos, dos professores. Aí de lá eu trabalhava no Jaquim Ramos e viajava com a fundação. É o que eu mais gosto de fazer é cozinhar. A minha casa é todos os dias cheia. É os filhos, é o amigo dos filhos, é sempre essa minha casa, sempre... Eu adoro cozinhar, eu faço porque eu gosto. Música Música Que tu sai assim, ó, tu faz aquela coisa com muito carinho, muito amor. Então, eu adoro, eu vou fazendo pratos diferentes, eu vou modificando, assim, o vatapá, o xixim de galinha, a costelinha, tem vários pratos, assim, né? A costelinha, o bobó, o outro camarão, Então, tem muita, muita variedade. Mas, perguntar pra mim, qual o prato que eu mais gosto de fazer? A feijoada. Não sei porque, acho que é mais... A nossa raça mesmo, né? Porque é um incentivo. Que tu passa, assim, a um pra o outro. Vai lá na etnia negra, tu vai conhecer. Música Música Eu comecei na escola de samba com 16 anos. Eu fui 35 anos pra Orta Bandeira. A minha escola que eu sempre participei, que era fixa, foi a Vila Isabel. Mas, eu participei muito tempo com a escola de samba Amizade, que daí eu dava uma força pra eles, e fiz uma apresentação especial com a Rosa de Maio. A casa do meu pai, ali, era a sede. Ele não tinha lugar pra dormir. O quarto dele era cheio de cabide, de fantasia em cima da cama. Então, a gente amanhecia fazendo fantasia, fazendo arranjos. A gente ficava abordando fantasias, fazendo, as máquinas eram tudo ali atrás. Então, olha, era uma coisa que não valia a pena. A gente perdia aquelas noites de sono, acordava de manhã, assim, tava todo... Quando tirava um tempinho, podia cochilar, né? Chegava no dia do desfile, nós tínhamos abordando fantasia. Meu vestido era sempre bordado à mão. Então, a gente ficava assim. Mas aquilo era, nós cantávamos, nós ria. Quem tomava, tomava. Quem não tomava, tomava café. Mas era muito bom, eu sinto muito a falta disso. Eu desfilo lá no rincão. Não, eu sempre acho um lugar pra mim sair. Quando eu descobri que me deu um câncer, eu peguei meus netos, eles, enquanto eu estava, meus filhos, tudo preocupado, eu disse, não, nós vamos pra avenida. Não posso vir falar em carnaval, eu sou doente. Eu tive uma fase do meu câncer, que eu não podia levantar da cama pra chegar até aqui nesse sofazinho. Quando eu estava fazendo as quimio. Mas nunca desanimei. Sempre procurei ser alegre pra levantar os meus filhos. A minha preocupação é com meus filhos. Então, quando a minha filha faleceu, eu quis cair, eu disse, não posso. E ela deixou dois filhos, que esses dois filhos eu tenho que erguer. Eu permaneço sempre alegre. Por mais que eu tenha uma tristeza por dentro, mas eu mantenho sempre alegre. Mostrar pra aqueles pequenininhos que estão vindo o quanto é importante a gente fazer parte da família com aquela força.